Atenção para essa estreia. Dia cinco de abril, terça-feira, estreia o programa Vem Pra Pra Pista. Vem Pra Pista. Atenção, o DJ convidado do primeiro programa Vem Pra Pista, DJ Décio, foca, a contramão, a partir das vinte e uma horas, músicas, baladas, entrevistas, convidados, entretenimento e muito mais. Vem Pra Pista. O seu programa ao vivo na internet. Acesse www.canaldj.com.br. Canal DJ, o som que você vê. É toda terça-feira. Vem Pra Pista. Produção e apresentação, DJ Tom Hopkins. Oferecimento, Canal DJ, THG, Japan Society e R Mais Estúdios. Vem Pra Pista.